MÚSICA Meus amigos que nos acompanham pela TV Canção Nova, é uma alegria, nós estamos começando a nossa Escola da Fé. Vamos pedir ao Senhor a sua bênção, a sua graça, para que a gente possa fazer um programa segundo a sua santa vontade, para a sua maior glória. Lembrando sempre daquilo que Jesus diz, não é? Sem mim, esquece, nada podeis fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra, por Jesus Cristo. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso, bendito São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, hoje vamos fazer um programa sobre o Santo Sudário de Cristo. Porque o Papa Francisco autorizou mais uma vez a exposição do Santo Sudário no mês de junho do ano que vem, do dia 19 até 21 de junho, na cidade de Turim. A última vez que o Sudário foi exposto, autorizado pelo Papa Bento XVI, eu tive a alegria de poder estar em Turim. Eu vi o Santo Sudário de perto e é uma experiência que é impressionante. Então, eu quero hoje fazer um programa falando do Santo Sudário, inclusive mostrando as últimas descobertas sobre o Santo Sudário, espetaculares, que estão nesse livro aqui, e flores e plantas do Santo Sudário, descobertos por um pesquisador botânico, doutor em botânica pela Universidade Hebraica, que é judeu, não é católico, o doutor Avi Noam Danim. Fomos buscar esse livro em Israel, meu filho fez contato com ele, inclusive, ele disse ao meu filho por e-mail que ele não é católico, não pretende se tornar católico e nem cristão, mas ele comprova que o Sudário realmente é de Cristo. Não acredita que Cristo é Deus, mas ele prova pelas plantas que ele encontrou no Santo Sudário, e o livro aqui mostra todas as pesquisas que ele fez, ele encontrou mais de dez tipos de flores, o livro mostra aqui com todos os detalhes, depois, no último bloco do programa, eu vou passar, inclusive, alguns slides mostrando as últimas descobertas. Fomos buscar o livro em Jerusalém, porque um casal de professores da Universidade de Araras, que são doutores em botânica aqui em São Paulo, eles me mostraram esse livro e recomendaram que nós trouxéssemos para o Brasil. Então, está aí. Muito bem, mas antes eu quero aqui abraçar os amigos que estão aqui no nosso auditório, temos gente de Santo André, São Paulo, russas no Ceará, isso, levante a mão que o câmera vai mostrá-los aí. São Paulo, capital, Sumer, na Paraíba, São Vicente, em São Paulo, Sabará, Minas Gerais, Faxinal dos Guedes, em Santa Catarina, Guaxupé, Minas Gerais, Inconfidentes, Minas Gerais, Marília, São Paulo, Cruzeiro, São Paulo. E um abraço aqui para o senhor, o senhor Emo, que é de Cascavel, no Paraná. Ok? Muito bem, eu quero mostrar aqui também este CD, Feliz Natal, muito gostoso, muito bonito, de música do Natal, do nosso querido Braz. São clássicos natalinos ao som do saxofone, flauta e gaita. Músicas natalinas, ok? Canções especialmente escolhidas para celebrar a chegada do Menino Jesus. Está aí. Para você dar de presente no Natal, para você ouvir, e ao mesmo tempo você ajuda a Canção Nova. Você sabe que a Canção Nova não tem propaganda, não tem comerciais, mas a Canção Nova, ela faz a sua receita com os produtos de evangelização e com a sua doação. Então, recomendo que você leve um CD de Natal aí, dê de presente, ajuda a Canção Nova. Bem? Quero mostrar rapidamente aqui mais um livro, que isso aqui é básico para o assunto de hoje. A Paixão de Cristo Segundo Cirurgião, um cirurgião francês chamado Pierre Barbeck, que durante 25 anos estudou A Paixão de Cristo Segundo em cima do Sudário. E ele fez pesquisas, inclusive em laboratório, fazendo até crucificação de cadáveres para ver como é que o Cristo foi crucificado. É uma pesquisa de 25 anos de um cirurgião. Ok? Um outro livro que nos ajuda a entender a divindade de Cristo, Jesus Cristo é Deus, é um outro livro que nos ajuda a compreender bem. E eu quero mostrar aqui um livro que não tem nada a ver com o Sudário, mas é um livro que nós estamos lançando essa semana, 100 mensagens para a alma. É um livro para você relaxar sua cabeça, seu coração, mas ao mesmo tempo você se fortalecer na fé, na esperança em Deus, na confiança, na beleza da vida, 100 mensagens para a alma. São 100 mensagens mesmo, não é? Para a alma. Muito bem, então eu quero começar já a falar do nosso Santo Sudário, aqui eu vou passar alguns slides, você na sua casa, eu acho que vai poder acompanhar bem, e vocês aqui no auditório, não sei se pela distância vão acompanhar, mas aqui temos o que é o Sudário? O Sudário é um lençol fúnebre que para os cristãos foi o pano que envolveu o corpo de Jesus em sua sepultura, trata-se de um pano de linho puro, linho puro, suave, altato e muito flexível, é de qualidade superior, como se supõe comprada por José de Arimatea, conforme está lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 15, 46, para sepultar nosso Senhor. É o que tinha de melhor na época, José de Arimatea realmente deve ter oferecido, esse lençol passou para o baixo do corpo de Cristo, deu a volta, são quatro metros de comprimento e mais ou menos um metro de largura, ok? Vamos lá. Aqui estão as medidas dele, 4,36 de comprimento e 1,10 de largura. O interesse científico em pesquisar a mortália, a mortália é o Sudário, também chamado de sindone, porque vem do grego sindon, que corresponde ao Sudário. Começou logo depois que o santo Sudário foi fotografado em 1898 pelo advogado Secundopia. Vejam bem, a gente não vê o Sudário, o rosto de Cristo, claro, no pano, mas quando em 1898 esse advogado Secundopia fez uma fotografia, do negativo apareceu exatamente o que hoje a gente vê. aqui está o positivo fotográfico e aqui então está o foto em negativo onde aparece. O rosto bem definido do Cristo. Pode passar aqui outras fotos mostrando uma foto de corpo inteira, o negativo e aqui o positivo da fotografia. Isso, tem muitos livros pelas quais a gente pode ver, qualquer um desses livros fica bem claro visualizar isso daí. Os pesquisadores do Sudário, muitos pesquisadores já estudaram, aqui eu coloquei o nome de alguns, Paul Vignon, é artista e biologista, René Coulson, físico e membro da Academia Francesa de Ciências, Yves Delage, professor de anatomia da Sorbonne, Pierre Barbet, que é o autor desse livro que eu mostrei, que é cirurgião-chefe do, volta um pouquinho, volta um pouquinho, cirurgião-chefe do Hospital São José em Paris, que escreveu esse livro, A Paixão de Cristo segundo o cirurgião. Ok. O Santo Sudário de Turim, então aqui eu vou colocar alguns dados de uma infinidade de pesquisas que existem. Para vocês terem ideia, um grupo que estuda o Sudário sistematicamente, já estudou o Sudário mais de 150 mil horas, 150 mil horas investigando o Sudário. Aqui alguns dados, apenas. Dois pesquisadores americanos, John Jackson e Eric Jumper, utilizando um computador da NASA em 1978, fizeram a reconstituição volumétrica integral do corpo. Os pesquisadores americanos Kennedy Stevenson e Gary Habermas calculam que o homem do Sudário tinha, entre 30 e 35 anos, 1,80 m de altura e 79 quilos. 1,80 m de altura e 79 quilos. Você pode fazer aí uma regra de três e perguntar assim, se o Cristo tivesse a minha altura, qual seria o peso dele? Eu fiz o meu caso particular, 1,72 m, deu aqui 76 quilos, exatamente o que eu peso hoje. Quer dizer que o meu peso está mais ou menos de acordo com o peso do Cristo. Isso é bom, não é? É um detalhe, mas é bom. Vamos passar. Esse grupo, STORP, o que significa? É projeto de pesquisa do Sudário de Turim. Esse SROAD of Turing Research Project. SROAD é o Sudário. Eles dedicaram quase 150 mil horas de análise desse lençol do Sudário. Aqui está uma foto, mostra o grupo pesquisando, aqui está o Sudário, os pesquisadores todos estudando. E aqui, nessa foto, aparece o trajeto que o Sudário fez até chegar na cidade de Turim, hoje na Itália. O Sudário saiu de Jerusalém, onde o Cristo foi crucificado, morto, sepultado, foi para a cidade Edessa, que é na Síria, que era uma cidade muito importante. De lá, os muçulmanos tinham tomado a cidade de Edessa e o Sudário foi trazido para Constantinopla, onde tinha o Império Bizantino. e depois ele foi trazido para a Europa, para a cidade de Lirei. Por quê? Porque os cavaleiros, os cavaleiros da Idade Média, os cavaleiros do templo, os templários, trouxeram o Sudário de Constantinopla para a França, em Lirei, porque os cavaleiros templários eram franceses, Jacques de Molay e etc. Bom, daqui, ele veio para a cidade de Chambery, na França, ficou num mosteiro e depois ele sofreu, inclusive, um incêndio no ano de 1532. Esse incêndio fez com que a datação da origem do Sudário pelo método carbono 14 cometesse um erro. Por quê? Porque o incêndio, o Sudário estava guardado em uma caixa de madeira revestida de prata por dentro, de veludo por dentro e prata por fora. Houve um incêndio onde estava o Sudário e a oxigenação, a carbonização do ambiente afetou o pano. Isso na Idade Média, em 1532. Quando fizeram, em 1988, a datação do Sudário pelo carbono 14, detectaram que o Sudário era da Idade Média, 1200 e pouco. Mas depois um pesquisador russo, Dmitri, comprovou que a datação estava errada por causa da contaminação do Sudário que sofreu por causa do ambiente de carbonização provocado pelo incêndio. Bom, isso todos os pesquisadores mostram. Hoje o Sudário está em Turim porque uma família de Saboia da Itália comprou esse pano lá por volta de 1578 e hoje ele está, por isso que fica na cidade de Turim, na Itália, hoje ali guardado. Muito bem. O santo Sudário e a química. Vamos aqui apresentar mais alguns dados interessantes de pesquisa. A figura que a gente está vendo aqui, ela está impressa apenas na primeira camada de fibra do tecido. O tecido tem dois lados. A imagem que revestiu o corpo de Cristo. Então, o Sudário fez isso. Então, tem uma camada aqui e na camada de cá. A imagem ficou marcada a parte da frente do Cristo aqui e a parte de trás no de baixo. Não ficou marcado nada no outro lado do pano. Ou seja, não é tinta. Se fosse tinta, molharia o outro lado. O Sudário é extremamente fino. Ele tem 0,34 milímetros. Não chega nem um milímetro o lençol. Então, se fosse tinta, molhou de um lado, molharia... Não, ele é marcado só de um lado do pano, do outro lado não tem marca nenhuma. Ok? Esse pesquisador aqui, Allan Adler, que é químico ateu, inclusive, da Universidade Canerica, nos Estados Unidos, ele disse o seguinte, o mais habilidoso dos artistas, com traços levíssimos, tingiria as duas camadas no mínimo. Quer dizer, qualquer artista, por mais habilidoso que fosse pintar de um lado, a tinta aparecia do outro e no sudário não aparece. Ok? Não é pintura feita a tinta. Aparece muito com o ícone de Guadalupe, de Nossa Senhora de Guadalupe. Os pesquisadores também não sabem dizer como é que aquela imagem está marcada ali. Não é tinta, não é produto, nenhum produto mineral nem vegetal que se conhece na natureza. O santo sudário e a botânica. Em 1973, o doutor Max Frey identificou a presença de vários grãos de pólen de plantas da região de Jerusalém, algumas já não mais existentes, mas que existiam na época de Jesus, além de outras regiões da Europa por onde o sudário passou. Então, eles encontraram mais de 50 tipos de pólen de flores no santo sudário e flores que tinham só lá em Jerusalém, só na região de Belém ou de Hebron até Jerusalém e que só davam na época de março e abril onde o Cristo foi crucificado. É exatamente o que o doutor Avinoan Danim, judeu, depois comprova nesse livro. Ele que não é católico, nem cristão. Ok? Muito bem. E aqui tem umas imagens que aparecem nisso. O sudário e a botânica. Pode continuar. O doutor Avinoan Danim, que é o autor desse livro que eu mostrei, professor de fama internacional, doutor em botânica pela Universidade Hebraica de Jerusalém, assegura que a presença de pólen e restos de plantas no sudário apoia e confirma a tese de que este procede da Terra Santa. Ou seja, o sudário é do primeiro século e da Terra Santa. Quer dizer, derruba aquela tese do exame do carbono 14 que quis dizer que o sudário era da Idade Média. Porque houve uma falsificação no exame. Vamos lá. Aí, alguns desenhos de pólen que foram encontrados no sudário. Pode passar. O sudário, o doutor Avinoan identificou três espécies de plantas exclusivas de Jerusalém e do Mar Morto. Aqui ele dá o nome, inclusive em latim, das plantas. Essa aqui, pistácea lentiscos, uma espécie de pistache natural da Palestina. Gundelia Tureforte, planta espinhosa que também só cresce naquela região. Zigofilum Dumosum que só floresta na primavera. Entre abril e maio foi a época da crucificação de Cristo. O santo sudário. O doutor Varon Miller, usando computadores da NASA, comprovou que a impressão do tecido estava em relevo tridimensional. Foi uma descoberta mais maravilhosa que o outro. Usando a chamada holografia, que você enxerga em duas em três dimensões, eles perceberam que a figura estava marcada em três dimensões. Por isso que você vê aqui, não sei se conseguem ver bem, não é uma figura bidimensional, é tridimensional do sudário. Pode passar. Aqui está um rosto montado em três dimensões, aqui há uma visão de perfil, e aqui há uma visão de frente. O sudário e a NASA. É uma verdadeira, é uma citação o que está aqui, uma verdadeira imagem tridimensional gerada por uma fotografia bidimensional, é um absurdo dentro da física. Quem diz isso? Um professor, doutor John Heller, que é biofísico da Faculdade de Medicina de Canericu, dos Estados Unidos. O que ele quer dizer com isso? Você não consegue pegar uma fotografia bidimensional e você transformar em tridimensional. E no sudário, isso é possível. quer dizer, então é uma marca realmente atípica que não é fotografia. É isso que os pesquisadores mostram. As moedas, algo muito interessante, os judeus, quando sepultavam alguém, eles pegavam duas moedas e colocavam no olho da pessoa para manter os olhos fechados. Encontraram no sudário a marca das moedas de Poncio Pilatos no olho de Cristo. É o que os cientistas descobriam. Está aqui. Os testes da NASA detetaram impressões de duas moedas sobre as pálpebras da imagem do sudário. Três cientistas da NASA afirmaram o tratado do lepto, lepto é a moeda, cunhado por Poncio Pilatos entre os anos 26 e 36, ou seja, o Cristo morreu no ano 30, 33, em homenagem a sua mãe. imagem que Poncio Pilatos fez em homenagem a sua mãe. Traz a figura de um bastão e quatro letras com a inscrção Tibério ou Caizeros. Esse Caizeros quer dizer César. Ok? César Tibério, que era o imperador romano da época de Poncio Pilatos. E aqui está a moeda. Aqui não dá para ver bem. Eu queria até recomendar para quem tiver interesse, no ano de 1999, saiu um artigo muito bom, na revista Galileu, outubro de 1999, Santo Sudávio. Um artigo, aqui está em preto e branco, é uma cópia que eu fiz, mas que mostra maravilhosamente todas essas coisas que eu estou mostrando aí e muito mais, porque não vai dar tempo de eu mostrar tudo. Eu entrei na internet e eu achei esse artigo, revista Galileu, outubro de 1999, o mistério e o fascínio do Santo Sudávio. Esses dados ajudam a gente a compreender melhor. Pode passar? O teste do carbono 14, o tal teste que deu o resultado errado. Aqui, então, o incêndio que houve em 1532 na capela de Chamberlain, falsificou o resultado do teste do carbono 14, conforme provou o cientista russo, Dmitry Kuznetsov. E o Dmitry é prêmio Lênin de ciências. Ele comprovou o erro da datação do Sudávio feita pelo método do carbono 14, devido àquilo que eu falei, o efeito da carbonização do pano por causa do incêndio que ele sofreu. Vamos lá. O Sudávio do carbono 14, em 1998, o resultado desse teste datou erroneamente o Sudávio, tinha datado como se ele fosse de 1260 e 1290. Mas, isso já ficou comprovado que está errado. E depois houve em 1989, no ano seguinte, um simpósio com 16 cientistas franceses em Paris, só que as pessoas, os pesquisadores que fizeram a datação do carbono 14, não quiseram comparecer nesse simpósio, quer dizer, ficaram realmente com medo de serem desmentidos. Pode passar. Então, o diretor do laboratório que divulgou o resultado da datação medieval do carbono 14, não compareceu o simpósio científico. Também não compareceram os laboratórios de Zürich e de Tuque Sonora e Zona onde foram feitos os testes do carbono 14 que deu errado. Pode passar. O simpósio concluiu que o teste utilizou um tamanho de amortem inadequado, o que parece que o teste gera erros crassos nas medidas e anos mais tarde foi constatado então o erro do teste do carbono 14. Outro dado interessante do Sudário, o tipo sanguíneo do Sudário. As manchas de sangue encontradas no Sudário são realmente de sangue humano, sangue humano, tipo AB positivo, raro, porém frequente entre os judeus. Cientistas americanos constataram fragmentos de DNA humano masculino no DNA, cromossomos X e Y, ou seja, se trata realmente de um homem, a marca dele está ali. A crucificação, a princípio a imagem poderia ser de qualquer crucificado da época, poderia ser de qualquer época, porém, porém, algumas características bem particulares identificam com Cristo, por quê? Vamos ver. O crucificado recebeu mais de 190 açoites no couro, com esse tipo de flagelo aqui, era um chicote com duas bolinhas na ponta, eram dois chicotes cada um com duas bolinhas na ponta, o pano do Sudário mostra 190 açoites chamado flagrum romano, que era o chicote romano, com duas bolas de ferro nas pontas. A marca da cruz, o patíbulo, carregado sobre o ombro até o gólgota. O doutor Giovanni Cordilha estima que pesava cerca de 45 quilos a barra horizontal da cruz. Hoje se sabe que o crucificado carregava apenas a base horizontal, ele não carregava a parte vertical que já ficava fixada lá no local da crucificação, ele levava a trave horizontal e lá ele era crucificado nela e essa trave era encaixada na parte vertical que não é muito alta, não é muito alta. O pé fica perto do chão e depois preso aqui por um prédio com os dois pés. Então, estima que tinha 45 quilos e ele encontrou partículas de terra misturadas com o sangue nos joelhos, demontânticamente o Cristo sofreu quedas durante o caminho do calvário. Vamos lá. Aqui mostram marcas do estudário das pesquisas, a ferida sobre o lado direito correspondente à lança que o atingiu no quinto espaço intercostal perfurando a pele os músculos da pleura o pericárdio e o ato direito do coração. Então, do lado direito do peito o Cristo foi atingido pela lança que pegou o coração aqui. Nesse sentido. A coroação de espinhos. No entanto, nenhum crucificado foi coroado de espinhos a não ser Jesus Cristo. É outra prova que o estudário não foi de qualquer pessoa. Eles não coroavam os crucificados romanos, mas o Cristo foi coroado de espinhos. Então, isso ficou bem claro no estudário. Inclusive, com mais de com mais de noventa pontos de perfuração na cabeça dele, porque hoje os cientistas já mostraram, o doutor Avinuã, inclusive, encontrou espinhos, marcas dos espinhos no estudário. E ele mostra, inclusive, depois no último bloco eu vou mostrar com mais detalhe, mas ele mostra, inclusive, que a crucificação, olha como é que foi, é um capacete de espinhos, não é? E aqui, ele mostra os espinhos em que depois foram encontrados, hoje encontrados fatamente lá em Jerusalém. Quer dizer, o soldado deve ter usado o capacete dele para montar aquela coroa de espinhos, rolou no capacete dele, pegou aquilo e colocou na cabeça do Cristo. E bateram com uma cana em cima, o que deixou marca no estudário. Interessante que até isso o Avinuã encontrou no estudário depois. Bom, a coroa em formato de capacete era formada por espinhos da planta Zizifus, espina, típica da região. O Avinuã descobriu tudo isso. Os espinhos eram longos e agudos, três centímetros de comprimento e três milímetros de espessura e produziram vários ferimentos com abundante sangramento. Eles calculam em mais de noventa perforações no couro cabeludo do Cristo. O soldado mostra o local dos pregos nas mãos e dos pés em concordância com as afirmações da ciência e contrariamente às pinturas antigas que mostrava o Senhor crucificado pelas palmas das mãos. Cristo não foi crucificado na palma da mão, foi crucificado aqui. E o Sudário mostra exatamente isso. Porque aqui rasgaria o tecido e ele não pararia na cruz. Aqui, como pega uma conexão de órgãos, de óculos, então ele poderia parar. Isso o Sudário mostra também com clareza por causa da marca. Os papas e o Sudário. Em 1980, o Papa João Paulo II beijou o Sudário durante a exposição pública. Isso é interessantíssimo, porque mostra que o Papa venera o Sudário. Depois, em 1998, o Sudário foi exposto de novo e depois, no ano 2000, o Papa autorizou a exposição do Sudário de novo. E depois, o Papa Bento XVI tornou autorizar no ano 2010, quando eu estive lá, inclusive, porque a minha esposa era viva, ainda estivemos em Turim e vimos essa exposição. Bem, vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta para ver esses slides até o fim. Depois, eu vou passar também alguns slides a mais sobre as últimas descobertas do pesquisador judeu, que não é católico. Isso aqui é que é muito interessante. Vamos lá, a gente já volta daqui a pouquinho. Tchau, tchau.